Olá meus amigos do YouTube, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma curiosidade que eu descobri recentemente aqui no YouTube e até então eu não tinha nem ideia disso e meu sobrinho falou sobre essa live que eu vou estar mostrando para vocês aqui e aí eu fiquei curioso, vi, achei interessante e resolvi aqui compartilhar com vocês. Eu acredito que seja a live que tem mais tempo aí no ar, atualmente. Então eu quero pedir a você aí que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu joinha aí se gostar do vídeo. Também ative aí o sininho para estar recebendo notificações, as demais notificações aí do canal. Então eu quero estar, vou abrir aqui o YouTube, primeiro eu vou mostrar um outro vídeo, não vou colocar ele para rodar, só vou mostrar para vocês que se vocês quiserem vai ser fácil de vocês encontrar. E a live eu vou estar deixando aqui na descrição o link dela para vocês estarem acessando. Então eu vou aqui abrir o YouTube e aqui eu coloquei a live mais longa do YouTube. Então eu achei esse vídeo aqui, é o Lo-Fi que durou 13 mil horas. Então esse é o título do vídeo, o canal é Tropia, né? Tropia, nunca tinha visto falar nesse canal. É muito interessante isso aqui, é um canal de curiosidade. Então ele explica muito bem sobre essa live aqui, quanto tempo que ela ficou no ar. Vocês podem ver aí, 3.165 horas, 23 minutos, 44 segundos. Essa live aqui ela foi derrubada por um erro do YouTube, né? Porque o YouTube tem aqueles algoritmos, aquelas coisas lá que automaticamente eles acham alguma coisa. E aí depois eles mandaram um e-mail pedindo desculpa, falando que não ia acontecer mais porque foi um erro. Então eu aconselho vocês, se tiver curiosidade, assistam aqui. Então eu vou estar aqui mostrando o outro. Aqui ó, divulgando o canal ao vivo. Essa aqui é a pesquisa que eu fiz. Aí vai aparecer aqui, logicamente, né? Vários canais que estão ao vivo aí divulgando. Outros canais. Outros não, né? E você vai puxando aqui, ó. Buscando aqui pra baixo. E vocês vão encontrar essa figura aqui, ó. Esse... É... Não sei como se chama isso aqui. Isso aqui é de medir a frequência do som. Então é, tem essa figura aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. 35 assistindo. Eu vou estar abrindo aqui pra vocês verem. É... Fica sempre falando a mesma coisa. We already told you, this is normal. We already told you, this is... Vocês podem ver aí, ó. Que o bate-papo está ativo. Né? Tem 32 pessoas agora assistindo. Lá estava a marca 35. E o pessoal sempre está aí comentando, ó. Então, esse canal não é brasileiro, né? Meio que lógico, mas nem tanto. E ele possui 257 mil inscritos. É mais uma curiosidade, né? Então eu vou estar abrindo aqui pra vocês verem quanto tempo que essa live está no ar. Olha aqui pra vocês verem. Transmissão iniciada em 19 de abril de 2020. Então, de abril pra agora. Fez 6 meses. E está caminhando aí pra 7 meses, né? Quase 6 meses e meio já. Então eu vou estar abrindo esse canal aqui pra vocês verem. E... Basicamente é só aquilo lá, ó. 257 mil inscritos. É... Me inscrevi aqui, né? Não faz tanta diferença se você acionar o sininho ou não. Porque até agora não colocaram vídeos. Porque só tem o vídeo da live. E aqui, ó. Vim cá sobre. Pra você entender melhor. Inscreveu-se em 14 de abril de 2020. Ou seja, ele se inscreveu no YouTube, né? Abriu o canal. 5 dias após ele iniciou essa live. E aí essa live já está com 14 milhões, 232 mil, 606 visualizações. E... É muitas visualizações pra uma live só, né? E... Então assim, essa é mais uma curiosidade, né? Então as curiosidades aí, ó. É... Muito tempo aí. Tem apenas um vídeo. E tem esse... Além desse tempo todo aí, já tem esses milhões aí de visualizações pra você estar vendo. Então é isso aí. Eu vou estar deixando aqui comprometido o link dessa live aqui. E se você preferir aí, você pode pesquisar como eu mostrei aí. É... Divulgando canais ao vivo. E vai puxando e você vai achar essa figura aqui. Então achou essa figura aqui. Você... Clica nela e você vai estar vendo aí. É... Não tem nada demais. Mas é interessante, né? E aí eu pretendo, se eu não esquecer, estar acompanhando aqui pra ver até quando isso aqui vai. Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. O vídeo já ficou um pouquinho grande. Era pelo ter ficado menor. Mas eu agradeço aí a cada um de vocês que assistiram aí até o final. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.